Então, pra mim, a principal característica é a vontade, é ter vontade de andar, né? Não pode ser um cavalo muito preguiçoso, um cavalo muito linfático, tem que ser um cavalo muito ativo. Então, não confundam, né? Tipo, tem que ser manso, mas ativo. É diferente de um cavalo ser bravo, né? Eu procuro morfologia, ter bons ângulos, boa estrutura, porque um cavalo de esporte, ele precisa ser forte. E dentro disso, é um cavalo que tem habilidade pra virar, independente de qual das modalidades você vai pro machador. Vai precisar. Vai precisar de habilidade pra virar, né? Então, isso também é muito influenciado pelo treinamento. Não é qualquer cavalo que vem pro esporte. Vamos montar nesse cavalo, vamos ver se ele gosta de trabalhar. O cavalo tem que ter essa aptidão. Eu acho que é o principal. O resto, a gente vai moldando, o condicionamento físico a gente vai pondo, musculatura a gente vai pondo. Porque se o cavalo não tem a aptidão, não adianta ele ser forte, ter a pruma e tudo mais, né? Com certeza.